Linguagem matemática, pessoal. Quando a questão pede terça parte, quarta parte, quinta parte, sempre que for dita a palavra parte, é dividir por essa parte. Por exemplo, terça parte de 24 é 24 dividido por 3. Portanto, terça parte de 24 vale 8, beleza? E se for pedido a quarta potência, quinta potência, sexta potência? A gente vai pegar o número e elevar ao valor que ele está dizendo. Se eu pedir a quinta potência de 2, é 2 elevado a 5. O espírito do capiroto quer que você faça assim, 2 vezes 5, 10. Nada a ver, pessoal. 2 elevado a 5 é o 2 multiplicado por ele mesmo, 5 vezes. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32. Gostou da dica? Pois me ajuda a compartilhar, garotinho! 1. 1.